Boa noite a todos, dando início à nossa live de hoje. Gostaria de apresentar o doutor Nélio, fazendo um breve histórico do doutor Nélio Batista. Ele possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com especialização em vigilância e epidemiologia de zoonoses pelo Centro Pan-Americano de Zoonoses, Buenos Aires, Argentina, da Organização Pan-Americana de Saúde, especialização em gestão em sistemas locais de saúde pela Escola de Saúde Pública do Ceará, mestrado em saúde coletiva pela Universidade Federal do Ceará, coautor da norma técnica do tratamento profilático da raiva, em 1989, Supervisor do Núcleo de Controle de Endemias, no END, da Secretaria de Saúde do Ceará, no ano de 2003 a 2006, Diretor de Vigilância em Saúde de Aquirais, de 2007 a 2008, Acessor técnico do Programa Nacional de Controle de Dengue do Ministério da Saúde, de 2009 a 2011, Diretor de Sanidade Animal da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a DAGRE, Gerente da Célula de Vigilância Ambiental de Riscos Biológicos da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, de 2013 a 2016, Coordenador de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, Ceará, desde 2017, Membro da Cadeira 25 da Academia Cearense de Medicina Veterinária, Durante vários anos, de 2000 a 2008 a 2011, Atuou como presidente da Associação Brasileira de Saúde Pública Veterinária, Dentre várias outras funções, Vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Nas gestões de 2012 a 2014, de 2015 a 2017, Presidente da Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária do Conselho Federal de Medicina Veterinária, De 2018 a 2020. Então, são várias as atribuições do doutor Nélio, Com a vasta experiência em saúde coletiva, Com ênfase em epidemiologia, Controle de endemia e gestão em saúde pública, Atuando principalmente nas Seguintes áreas, Unidade de Vigilância e de Zonose, Enfermidades Emergentes e Reemergentes, Saúde Única, Arbovirose, Influenza, Leishmaniose, Coronavirose, Raiva, Leptospirose e Acidentes por Animais Pessoentes. Doutor Nélio, Nós o parabenizamos pela passagem do nosso dia, E brindamos aos médicos veterinários do Estado do Piauí, Com a sua brilhante experiência, Brilhante palestra, Para somar aos nossos valorosos colegas, Um maior enriquecimento que o senhor irá passar para todos. A palavra está com o senhor. Boa noite, Anísio Lima, Distinto e amigo, Presidente do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí, Também conduzindo esse desafio, E colocando cada vez mais o nome da medicina veterinária nesse Estado, do nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí, De forma tão brilhante assim, Quero abraçar, sim, Os meus amigos do Piauí, Ao nosso Estado vizinho, Estamos aqui junto de vocês, No Estado do Ceará, E temos muitas identidades, Muitas questões em comum entre esses dois Estados, Quero lembrar três grandes amigos meu, Piauíenses, Contemporâneos comigo na Universidade, Que foi justamente o Medeiros, O Ronaldo Medeiros, O Bonifácio, E o outro que eu não estou me recordando agora, Mas foram pessoas que na realidade participaram conosco, Da nossa faculdade, Da nossa rural lá em Pernambuco, E sempre bom estar de volta a vocês, E agradecer, sobretudo, A distinção desse convite, Para num dia tão importante da medicina veterinária, O nosso 9 de setembro, na realidade, Estarmos aqui juntos, Dialogando algumas coisas, Tentando buscar algumas vertentes, Alguns nortes, Algumas dúvidas desse cenário, De saúde pública do mundo, E do nosso Brasil. Então já podemos iniciar com a nossa apresentação, Então vocês ficam aí, Com o comando dessa apresentação, Da passagem dos slides, Pode ser aqui, Ah, será que mesmo, tudo bem. Então vamos agora focar na tela, Para a apresentação. Ok, Todos já conseguem ver? A tela está projetada para vocês? Ela está, Ela começou, Começou a ser projetada, Ótimo, Então, Está aí, O nosso título, Da discussão de hoje, Será saúde pública, Vigilância epidemiológica, E dentro desse contexto, Como nós nos encaixamos, Como médicos veterinários, No combate à zoonose e arbovirose, Passaremos por alguns históricos, Nós temos, Com certeza, Uma plateia, Que vai de acadêmicos, Até profissionais, Graduados, Pós-graduados, Então vamos discutir conosco, Aqui na saúde pública, Todo esse cenário. Então vamos, A nossa definição, Na nossa introdução, Só um minuto, Saúde pública, A arte, A ciência de prevenir, Doenças, Prolongar a vida, Promover saúde, Através de esforços organizados, Da sociedade, Isso relato da Organização Mundial de Saúde, E as nossas zoonoses, O nosso trabalho mais direto, Linkado a nós, Médicos veterinários, A nossa saúde pública, Como doenças infecciosas, Naturalmente transmissíveis, Entre animais, E os seres humanos. E vigilância, Que é um marco fundamental, No sistema de saúde, Onde nós temos, O envolvimento maior, Da nossa categoria profissional, E a vigilância em si, Pela OMS, Coleta, Compilação, Análise contínua, E sistemática de dados, Para fins de saúde pública, E essa sua disseminação, Oportuna de informações de saúde pública, Para fins de avaliação, E respostas, Na saúde pública, Conforme necessário. Ou seja, Resumindo, Informação para ação, Tá? E, Sobretudo, A precocidade, Chamarmos o que? De intervenções oportunas, Que elas, Poderão realmente, Fazer uma diferença, Numa enfermidade, Né, Recente, Que venha a egressar, Num determinado espaço territorial, Né, Como também, As próprias endemias, Para que elas, Não avancem, A um processo epidêmico, E afete o nosso sistema de controle, Então, Esse é um grande papel, Que se tem na vigilância. 60% das doenças, Que ocorrem hoje, No mundo, Dessas infecciosas, Né, Elas são zoonóticas, Ou seja, Ela tem no seu ciclo, A participação de animais, Sejam eles, Do ambiente rural, Sejam eles, Do ambiente silvestre, Selvagem, Seja ele, Do ambiente urbano, 75% desses agentes, De doenças infecciosas, Do homem, Tem a origem, Portanto, Nos nossos animais. Os objetivos da vigilância, Traçados nas diretrizes, Da vigilância em saúde, Que depois a gente chega nela, Né, De acordo com o Ministério da Saúde, Em 2010, Que é, Praticamente, Aquela definição anterior, Da OMS, Que é a análise permanente, Da situação de saúde, Né, Da população, Articulação com o conjunto, De ações destinadas, A controlar, Os determinantes, Sempre trabalhando com fatores Determinantes e condicionantes Num processo como esse, Né, Dos riscos e dos danos À saúde da população, Que vivem em determinados Territórios, Garantindo o quê? A integralidade da atenção, O que inclui tanta abordagem Individual como coletiva Dos problemas de saúde, Ou seja, Cada vez mais o mundo, Né, E o Brasil, Nós buscamos o quê? Sair de um modelo chamado Hospitalacêntrico, Onde o paciente, Né, Ele é tratado de forma Individualmente, Da sua situação, É recuperado no ambiente hospitalar Ou ambulatorial, Internado, Ou fazendo um tratamento A nível domiciliar, Mas as causas básicas, Os fatores determinantes, E os fatores condicionantes, Eles realmente não são trabalhados. E no mês que vem, No ano que vem, Aquele paciente, Outro paciente, Vem com as mesmas causas, E a questão da forma, Da raiz do problema, Ela não é realmente sanada. E essa raiz do problema, Ela transforma-se o quê? Nas iniquidades sociais, Onde nós temos diferenças sociais, Que faz com que, Quando um grupo de população, Ele viva menos do que o outro, Ou ele adoeça mais do que o outro. E essas iniquidades, Na realidade, São situações que são Plenamente reversíveis, Com decisões políticas, E com investimentos, No mundo e no Brasil. E aqui, O Alexandre Lagomir, Em 63, Classificou a vigilância, Como observação contínua, Da distribuição e tendências, Da incidência de doenças. Mediante a coleta, E tudo aquilo que nós já falamos, Em formos de morbidade e mortalidade. E o termo da vigilância epidemiológica, Né? Esse médico, O Karel Heska, Tá? Em 64, Ele apresentou epidemiológica, Nesse artigo dele. Então, Se configurou, Então, A partir desse momento, A vigilância epidemiológica. Vamos a alguns históricos mundial e nacional. Né? Algumas bases primordiais da vigilância, Do século XIV de Veneza, Né? Que entramos na era bacteriológica, Já nesse momento, Né? A peste, Né? Que dizimou milhares de pessoas, Né? Na Europa, No mundo, Na realidade. Tá? O William Fair, Que introduziu a biologia na estatística, Ou seja, Praticamente um pai da biostatística, E o John Snow, Né? Na famosa investigação, Né? Da cólera, Na Inglaterra, Da cólera, Em Londres. Então, São fatos marcantes da nossa vigilância, Na área da saúde pública, E a partir desse momento, Começou-se a tomar outros vultos, Realmente, Né? Para o século XX, Entrar num processo de estabelecimento de estruturas organizacionais, Para poder enfrentar de forma melhor, Numa coisa chamada saúde pública, Né? Saúde coletiva. Então, Em 1902, Nós tivemos a implantação da Organização Pan-Americana de Saúde, É a organização mais antiga do mundo. Surgiu, inclusive, bem antes da Organização Mundial da Saúde. Em 54, Esse grande centro de maior referência do mundo, Que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, O CDC de Atlanta, nos Estados Unidos, Ele implantou essa unidade de vigilância. Em 65, Né? A unidade de vigilância também foi implantada na Organização Mundial da Saúde. Vamos avançar. Chegar na década de 70, E vamos, na realidade, Estreitar os nossos laços com a medicina veterinária e a saúde pública. Então, nós tivemos, No ano de 74, Para ser mais preciso, A implantação da Superintendência de Campanha de Saúde Pública, A SUCAM. Um órgão federal, De atitudes e atividades totalmente verticalizadas. Demandadas, realmente, né? Do governo federal, Com seus escritórios, Com suas superintendências regionais, Nos estados, E dos estados para os municípios. Então, Era um investimento exclusivamente da esfera federal, Sem a participação estadual, E sem a participação municipal. Tá? Então, Essa SUCAM, Ela era responsável por importantes zoonoses, E doenças de endemias de vetores, Como doenças de chagas, Que ainda era um problema no país, O triatoma infestos, O Piauí, Inclusive, Era uma das áreas extremamente endêmicas, Do Brasil. A esquistosomose, Um problema gravíssimo, Da nossa carência de saneamento, A febre amarela, Que nesse momento, Ela já não existia mais no espaço urbano, Já temos mais de 70 anos sem febre amarela, No espaço urbano, Mas no espaço silvestre, Sempre preocupando. E a leishmaniose, Que naquele momento, Estava contida praticamente, No semiárido nordestino. Ela ainda não era uma doença urbana. Logo em seguida, Ela se urbanizou. Porém, Existe uma questão. Essas equipes técnicas, Da SUCAM, Trabalhando com essas zoonoses, Com doenças de ciclo animal, Praticamente, Ela não tinha no seu contingente profissional, Médicos veterinários. Eram outros profissionais. Profissionais médicos, Pela sua linha de atendimento, Engenheiros agrônomos, E os médicos veterinários, Praticamente, Não fizeram parte desse período. Uma lacuna considerável, Uma falha da divisão deles, Mas também uma falha, Na realidade, De busca, De luta, De intervenções nossas, Para ocuparmos nosso espaço. Aí, Chegamos em 73, Paralelamente, Aquela criação da SUCAM, Na Fundação do Serviço de Saúde Pública, Fundação SESP, Se implanta o Programa Nacional De Controle da Raiva. Esse é o marco, Maior, Que nós temos na história Da medicina veterinária, Da saúde pública veterinária, No nosso país. Por quê? Esse programa, Quando chegou, A raiva como uma doença clássica, Como uma zoonose clássica, De intervenções, No reservatório, Chamado cão, Cães e gatos, Ainda mais animais silvestres, Os gestores daquela época, Que eram médicos e enfermeiros, Praticamente era totalitário, No sistema de saúde, Ainda não era bem multiprofissional, Eles imaginaram, Pensaram, Poxa, Para trabalharmos com isso, Nós precisamos de médicos veterinários. E foi nesse momento, Que, A partir da coordenação nacional, Coordenadores nacionais, Começaram a chegar, Como médicos veterinários, Do programa, E os estados começaram, A colocar médicos veterinários, Para coordenar o programa, No seu estado. Isso passou a ser difundido, Depois, Para as capitais, Com os médicos veterinários, E também, Para os municípios do interior. Então, Esse é o marco, De referência maior, Da medicina veterinária, Na saúde pública. Em 75, Se cria o sistema nacional, De vigilância epidemiológica, Um avanço já, Extraordinário, Então, Já observando, Uma saúde diferenciada, E não aquela, Hospitalacêntrica, Do médico, Da enfermeira, E do paciente, Dentro de um hospital, Tá? Pra frente. Na década de 80, Já avançamos uma década, Mais um reforço, Significativo, Entrou na saúde pública, Veterinária, Desse país. Que foi a criação, De uma divisão nacional, De controle de zoonoses. Nesse momento, Já incorporando, Também, Um programa de raiva, Né? Da fundação SESP, Que veio logo em seguida, No ano de 1990. Então, Criou-se essa divisão, E essa divisão, Ela fez investimentos, Massivos e pesados, Em que? Na implantação, De centro de controle de zoonoses, Nos municípios brasileiros. Tendo como referência, O que? O centro de controle de zoonoses, São Paulo. Que naquele momento, Já havia, Conseguido controlar, A raiva urbana, De uma cidade, Como São Paulo. E a raiva urbana, Era um problema, No Brasil, Fortaleza, Tinha casos de raiva humana, Né? Várias capitais brasileiras, Interior também, Enfim, Então, O CCZ, Fez com que, Na realidade, O médico veterinário, Se incorporasse ainda mais, Ao sistema de saúde, Do nosso país. Então, Esse número de médicos veterinários, Faziam parte das equipes de saúde, Se ampliou, Né? Marcando o fortalecimento, Da profissão, No sistema público de saúde. Um outro problema, Concomitante, Que também foi implantado, Nesse mesmo período, Pela divisão de zoonoses, Foi o programa de controle, Da leptospirose. Que era aquele grande problema, No país também, A leptospirose, Com a zoonose urbana, Questão de saneamento, Voedores, Inundações. E também, O programa de animais, Controle de acidentes, Por animais peçonhentos. Faltou soro no país, Nesse momento, No início da década de 80, Pessoas estavam morrendo, Por picadas de serpentes, Porque não tinha soro. Então, Se fez um grande investimento, Nos três laboratórios, Produtores de soro, Butantã, Ezequiel Dias, E o do Rio de Janeiro, Tá? E o programa foi implantado. Então, Mais uma vez, Médicos veterinários, Envolvidos com a causa, Né? Da saúde pública veterinária. Aí, Se cria o Centro Nacional de Epidemiologia, Em 84, Assim, Uma área de inteligência, Né? Para apoiar e formular a implementação dessas políticas públicas, Como estabelecer o quê? Diretrizes de orientação. Elas foram fundamentais, Para que tivéssemos um processo organizacional, Né? Com condições de implantarmos e darmos respostas. E aí, Se cria a Fundação Nacional de Saúde, Que converge, Né? Na realidade, A extinção da Sucam, Acaba-se a Sucam, Acaba-se a Fundação SESP, Nessa área de atuação dela, Né? Se coloca a Fundação Nacional de Saúde, Lá no Ministério da Saúde, Em Brasilia. Em 94, É colocada e instituída a Comissão Interinstitucional de Epidemiologia, Que originou o atual Grupo de Trabalho de Vigilância e Saúde, O GTVS, Que assessora a Comissão Intergestores Tripartite, O SUS e a Tripartite, Coná, Secretários de Saúde Estaduais, Coná, Secretarias Municipais de Saúde, O Ministério da Saúde, Tá? E aí, Já uma visão de vigilância de saúde, É uma visão mais ampla, Saindo apenas do modelo de vigilância epidemiológica, E ampliando esse escopo de atuação, Com novas intervenções, Com intervenções mais oportunas, E integrativas com a área de assistência, Né? E cria-se o Senep, Né? Esse Centro Nacional de Epidemiologia, Que vai trabalhar aqui, Em cima de três indicadores fundamentais Do nosso sistema de informação, Que parte praticamente de todos os dados, Né? De morbidade e de mortalidade, Que é o SIN, Né? O Sistema de Informação de Mortalidade, O SINAM, Que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Ah, O Cidadão teve Dengue, O Cidadão teve Malária, O Cidadão teve Raiva, O Cidadão teve Covid, Tudo está no SINAM. E o Sistema de Informação dos Nascidos Vivos, O SINASC. Então, Esses são os três principais sistemas, A mola-mecha dos sistemas de saúde no Brasil, Estão aí nesses três. A vigilância de zoonose no Brasil, Né? Em 1999, Essa foi a independência, Né? Dos estados e municípios, Na área de endemias transmissíveis, Proveitores e de zoonose, Essa portaria, Ela descentralizou, Do Ministério da Saúde, A sua ação verticalizada, Dentro dos estados e municípios brasileiros, Para os estados, As secretarias estaduais, Para as secretarias municipais de saúde, Passando todo o seu acervo, Seu patrimônio, Recursos humanos, Os agentes de endemias, Tá? E laboratórios de diagnósticos, Estruturas físicas, Tudo para os estados e municípios, Que teriam ver que certificar. Nesse momento, O que acontece? Os estados e municípios, Na realidade, Já existiam equipes do programa da raiva, Do programa de controle da leptospirose, Então, Essas equipes, São as equipes que vão receber, O quê? Esses programas de endemias por vetores, Né? Esses programas de acertar, Acidentes por animais peçonhentos, Dentre outros, Tá? Então, Se amplia o leque, O escopo da atuação do médico veterinário, Nesse momento. E outros colegas passam a ser, Também, Incorporados. Precisavam de mais recursos humanos. E, Naquele momento, Já se crescia tudo vapor, A implantação de centro de controle de zoonoses. Aqui no Ceará, Em 94, Nós implantamos na cidade do Crato, Região do Cariri do Estado, Mais de 500 quilômetros distante de Fortaleza, O primeiro centro de controle de zoonoses, É uma cidade do interior do norte e do nordeste. E aquele foi o mar. Várias outras cidades vieram aqui, Copiar o modelo que nós havíamos implantado no Ceará, No ano de 1994, Por ser pioneiro em uma cidade do interior. Em 2003, Se cria a Secretaria de Vigilância e Saúde, Tá? Existe até hoje, Com seu papel fundamental, Estratégico, Importante, Né? Para todos nós. Em 2004, Em 2004, Na realidade, Nós temos a Vigilância Epidemiológica no âmbito hospitalar, Ora, Pessoas enfermas, Doentes, Enfermidades emergentes, Reemergentes, Muitas vão parar no hospital. O modelo de assistência da atenção primária é ainda fragilizado. Então, Você tem que ter núcleos de epidemiologia no hospital para identificar surtos, cenários de riscos. Isso é de uma fundamental importância para você ter o quê? Atividade precoce de intervenção, para assustar a propagação da enfermidade. Em 2005, Se cria, Né? O Centro de Informação Estratégica de Vigilância e Saúde, o CIEBES. Essa foto é de 2010, Né? Quando eu estava no Ministério da Saúde, Passei dois anos lá, Assessorando a coordenação da DEMB. E uma coisa que eu ainda tenho, É... Um pesar imenso, É que nós não temos ainda CIEBES Implantados adequadamente Nos 5.570 municípios brasileiros. É uma lástima um processo como esse. Infelizmente, Está entendendo? Porque o que é o CIEBES? É um sistema de informação Em que você tem que ter equipamentos de informática, Tecnologia de Informação, Pessoas habilitadas, Né? Recursos humanos realmente qualificados. E uma conectividade. Para que você possa, Todo rumor que existir, Todo cenário de quebra de uma estabilidade, Você notificá-lo imediatamente, O país todo acompanhar, intervir em processos como esse. Então, nós temos o CIEBES, A nível do Brasil, Trabalhando oportunamente, A nível dos estados, Com toda certeza, As 27 unidades, A nível de capital também, Creio eu, As 27 unidades estão, Mas a nível do interior, Ainda deixa muito a desejar. A medicina veterinária do Brasil, Década de 50, Criação no Ministério da Saúde, De 88 a 90, O SUS, Com a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 98, Nós, Médicos Veterinários, Passamos a inserir o quadro de profissionais da saúde, Com a resolução 287, Conselho Nacional de Saúde. Em 2011, Nós entramos também para as equipes do NASF, O Núcleo de Assistência à Saúde, E a extinção do NASF, Nessa nota técnica, 3 de 2020, Foi dada recentemente, Na mudança da política de atenção básica de saúde do Brasil. A vigilância em saúde, As suas definições, A observação e análise permanente da situação de saúde da população, Articulação em conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, Riscos e danos à saúde das populações, Que vivem em determinados territórios. Território é a marca da saúde, Implantar um sistema de saúde organizado, Ele tem que partir de um território, De um área em comum, Onde as pessoas estudam, se divertem, Vão para a praça, jogam bola, Ou tem um cinema, tem um mercado público, Enfim, tem seu espaço religioso, Tudo realmente que converge dentro daquele território, Aquela população. Como vive, como se alimenta, Como age aquela população, Quais são as enfermidades mais prevalentes, Incidentes, etc. E garantir o quê? Integralidade dessa atenção. A atenção tem que ser total, E não mais aquilo que eu falei anteriormente, O paciente hospitalacêntrico. O que inclui tanto uma abordagem individual, Como coletiva desses problemas de saúde. Eu não vou aqui citar as definições de todas essas vigilâncias, Elas estão na lei 8080, A vigilância epidemiológica, Que já abordamos, A vigilância sanitária, Outra área estratégica, Importantíssima do médico veterinário, Que é justamente o quê? O meio ambiente, A produção e circulação de bens, Prestação de serviços, Então, é uma área fundamental, Que exige, Inclusive, com privacidade, De alguma atuação do médico veterinário, Que é em algumas áreas. A caçula das vigilâncias, Que é a vigilância ambiental, Que tomou corpo a partir do ano 2000, Está entendendo? Que tem os precedentes da vigilância epidemiológica, Só que, em vez de ser o homem, O cidadão, Ela é o meio ambiente, Ou seja, Ela é quem se antecipa aos fatos. E a saúde do trabalhador, Que é esse conjunto de ações, Que destina, Através de ações de vigilâncias, A promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, Seja ele serviço público ou privado, Que está incorporada também a vigilância de saúde. E aqui, Só para a gente brincar um pouco, Vamos dizer assim, O diagnóstico clínico, E o diagnóstico comunitário. O que é que eu tenho no diagnóstico clínico? Eu vou curar pessoas. O que é que eu tenho no objetivo, De um diagnóstico comunitário? Eu vou melhorar o nível de saúde da comunidade. Exemplo clássico, Temos vários, Leptospirose. Nesse ano, Eu recebo o senhor João e dona Maria, Com leptospirose. Tudo bem. Trato, antibiótico, tudo bem. Não faleceu, graças a Deus, Uma doença grave. Está recuperado. Foi João e foi Maria. No outro ano, é José e Francisco, Que chegam lá com leptospirose. Eu trato, eles recuperam, tudo bem. Olha que leptospirose tem 10% de letalidade. De cada 3 mil pessoas, 3 entras vão a óbito. Bom, eu trato. Eu estou resolvendo o problema, Mas não. De forma nenhuma. Seu João, dona Maria e seu Francisco, Tem leptospirose, Porque eles pisam na lama. Leptospirose é a doença do lixo e da lama. Nós temos que saber que nós vivemos num país Que tem 100 milhões de pessoas Que não tem direito a esgotamento sanitário. 35 milhões de pessoas nesse país Não tem água potável. E talvez 50 milhões tenha água na sua casa De forma extremamente irregular. Para um país do potencial como o nosso, Realmente, isso é uma chaga sem precedentes, Sem tamanho. Realmente, falarmos em saúde como prioridade desse país Fica muito difícil. Em cenários como esse, Onde o mundo todo já sabe, O Brasil, Isso já tem décadas, Que a cada dólar investido em saneamento, Você economiza 4 dólares na saúde. E aí, a informação clínica, né? De um diagnóstico clínico, A história clínica, Exame físico, Exame complementar. A informação necessária De um diagnóstico unitário, Que é dados sobre a população, As doenças existentes, A causa de morte, Os serviços de saúde, etc. Então, o diagnóstico, Em vez de ser individual, Passa a ser comunitário, O tratamento e realização, Passa a ser o que? Um programa de saúde prioritário, As avaliações são acompanhamentos clínicos do paciente, As avaliações no coletivo, São mudanças de estado de saúde da população. Doenças emergentes e reemergentes. Esse é um foco que nunca foi tão debatido, Com o nosso egresso da pandemia do Covid-19, tá? Então, vamos lá para trás, Um momento pré-histórico, né? Esse homem era um visionário, Como é que pode? Esse médico grego, o Hipócrates. Então, o aforismo de Hipócrates, né? Diz, Você perceberá que, No geral, As constituições e os hábitos de um povo, São conformes à natureza da terra onde eles vivem. Ao longo da história, Os médicos sempre levaram em conta A repercussão das condições ambientais Sobre a saúde humana. Do mesmo modo que o meio ambiente afeta a saúde humana, Os seres humanos também deixam marcas nos ambientes que vivem. Perfeito. Aí já vem a OMS em 1980, E coloca, As enfermidades decorrentes de fatores ambientais São induzidas pelo homem, E as atividades humanas alteram e modificam os hábitos dos vetores. De tal modo que as doenças que esses vetores transmitem Se intensificam em grande escala. Exemplos clássicos, Dengue, Zika, Chikungunya, Olha, nesse momento em 1980, O Brasil ainda não estava com casos de dengue em transmissão humana, né? Já tinha eliminado o Aedes por duas vezes. E ele retornou na década de 1970, Para em 1986, Termos casos da doença. E quando nós vamos falar de Brasil, Nós temos que ter muito cuidado, Nós temos que ter muita atenção. Eu vi, Entendo todos, né? Na tentativa de acertar nessa pandemia, E fazia comparação do Brasil com Portugal, com Itália. Eu já ouvi fazer comparações com o Paraguai. Pessoal, calma. Tem uma frase típica nossa, Que devagar com Andor, que o santo é de barro. Esse país é um continente. Esse país tem seis biomas. Esse país tem 211 milhões de habitantes. Em condições extremamente heterogêneas. Esse país tem uma etnia diferenciada de todos os outros. Portanto, as coisas não podem ser comparadas De uma forma tão simplória assim. E qualquer enfermidade infecciosa, Dificilmente ela vai chegar Com tanta força de propulsão, Igualmente nos mesmos locais. Porque ela vai depender de fatores ecológicos de cada região. Então, você tem uma certa atenção em relação a isso. Porque a epidemiologia, Ela tem que ser olhada no campo absoluto, E no campo relativo. As taxas, a incidência. E o número absoluto de casos. A gente fez muita confusão em relação a esse processo, E a gente tem que ter uma atenção muito especial. Por quê? Nós somos formadores de opiniões. Nós estudamos para isso. A população, a grande massa, Depende de nós, do nosso pensar, Do nosso refletir. E do que nós vamos dialogar com eles. E dialogar conosco mesmo, Para poder agirmos em relação a isso. Hoje, nós ainda estudamos tuberculose e ranceníase, A lepra famosa, pré-histórica, nós ainda estudamos. E ainda não sabemos tudo. Imagine você um coronavírus desse, Que se diferenciou a COVID-19 e tudo mais. Então, muito cuidado, Porque esses capítulos ainda não foram todos contados. Para se ter uma ideia, Nós não sabemos ainda o que aconteceu Com a microcefalia por zika no Brasil, Sobretudo no Nordeste Brasileiro. Isso em 2015. Nós temos seis anos. Nós não temos ainda a resposta categórica para isso. Temos uma grande pesquisadora, A doutora Celina Tuch, Na Fiocruz, de Pernambuco, Fazendo estudos multicênticos maravilhosos, Apontando já alguns cenários, Mas nós não temos respostas ainda para isso. O mundo todo veio ao Brasil. O que se passou com o Brasil? O que se passou naquele momento? De uma doença tão banal, Causar realmente um efeito tão grave, Sobretudo o quê? Nos nossos férdios. Seguindo. Então, as doenças emergentes, Elas podem ser causadas por parasitos, Por bactérias, Por vírus, Por príons. Por sinal, aí está a vaca louca. O caso aí, Colocado como atípico pelo Ministério, Tomara que ele permaneça assim, Tem tudo para ser. O Brasil é o maior potencial agrícola do mundo. Ninguém tem nem o que discutir sobre isso. E nós somos o único país que tem condição de termos 230 milhões de cabeças de gado, No pasto. Nenhum outro país do mundo consegue isso. Não tem condição. Então, as doenças emergentes são o quê? São aquelas que surgem com impacto significativo no ser humano, Devido à gravidade, potencialidade, Deixar sequelas limitadoras ou mortes. Repercussões sociais relacionadas à sua prevalência, Reveladoras de degradação ambiental. Já as reemergentes são aquelas que existiram no passado, Ou resistentes a drogas, E que reaparecem após um período de declínio. Aí tivemos o exemplo do cólera e da dengue no Brasil. Ou podendo aumentar no futuro o sarampo e pólio. Então, o problema das viroses, Aqui especificando para os vírus, As viroses emergentes e reemergentes, É complexo. Porém, pode-se reconhecer que, Em sua maioria, Elas são o quê? Desencadeadas por atividades humanas, Que modificam o meio ambiente, Em especial pela pressão demográfica. Houve uma urbanização em massa no mundo, E no Brasil nem se fala, Está entendendo? E nenhuma cidade brasileira estava pronta para isso. E por conta disso, Houve uma degradação ambiental pesada, Forte nesse processo, E o que nós colocamos sempre, O meio ambiente, ele sempre irá responder. Curto, médio ou longo prazo, Mas ele não deixará de dar respostas. E aí, quando a gente fala de vírus, Nós temos que ver, Vírus são o quê? São elementos moleculares, Na realidade, Que dependem de uma célula viva, Para, na realidade, Ter a sua existência. Para conseguir, Enquanto ele não está latente, E se reproduzir, Usando o maquinário e o equipamento da célula. E aí, nós temos justamente, Essas populações virais, Com seus arranjos, Com sua molécula de ácido nucleico, DNA e RNA. O RNA continua a ser, O RNA vírus, Os mais perigosos patógenos existentes. Influenza, Sarampo, Dengue, Raiva, Covid-19, Tudo é RNA vírus. Então, Temos o quê? Um ácido nucleico, O vírus praticamente é composto, Quase na sua totalidade, Por proteínas, Mas também temos áreas de lipídios, Áreas de carboidratos. E esses lipídios que normalmente tendem a se concentrar na parte mais externa, Nos envelopes, E que permite realmente você, Por uma ação de um detergente, De um saponácio, Numa parte externa do seu organismo, Eliminar, Né, Esses vírus, Ou diminuir a sua concentração. Então, Foi a medida por um cão, Lava com água e sabão. Isso, Por que lavar com água e sabão? Justamente, Porque o sabão tem esse poder, Dilizar a molécula de lipídio. Tá? Álcool gel, Nunca se falou tanto na vida, Né? Ou álcool comum a 70%, Para o coronavírus, Do Covid-19, Mesma coisa também. Mesmo processo é esse. Então, Vírus tem essa grande capacidade. Tá? Bom, E aí, O ciclo infeccioso da célula, Né? Temos que entender isso bem. Há um, Há que haver um casamento perfeito, A chave com o calhado. Para ter essa absorção do vírus, Penetração, Que pode ser por endocitose, Ou outro mecanismo. E a interpretação da célula, Desse vírus, Como o próprio. E quem vai fazer isso, O quê? São as enzimas. Se você tem o repertório enzimático amplo, Então ela vai entender muito mais, Ainda esse vírus como o próprio. E o vírus liberar, Seu material nucleico, Né? E ele vai ser processado por a célula, Como se fosse uma verdadeira indústria de produção, Tá? E produzir vírus, Vírus e vírus, Que deixa a célula por exocitose, Deixa vestígio da célula, Todo vírus, Quando penetra na célula, Ele leva parte dela, E deixa partes suas. E deixa uma memória imunológica, Por isso que você faz diagnóstico, Normalmente, O IgG é mostrar que você teve uma infecção, A tempo anterior, Ou seja, Qual o patógeno for. E quando você faz um exame, De anticorpo monoclonal, Por exemplo, Na raiva, Você sabe exatamente, Raiva no gato, Mas você analisou, E viu que aquele vírus, É uma variante, 6, Por exemplo, De morcego, Tá? Variante 4, De morcego. Então, O gato foi o quê? Atacado por um morcego. Então, A biologia molecular, Ela é fantástica, Ela permitiu tudo isso, Essa resposta, Que nós não tínhamos antes. E o spillover, Que quer dizer o quê? Transbordamento. Tá? Então, O spillover, Na realidade, É aquela capacidade viral, Daquele vírus, Que é comum a uma espécie, Comum a determinadas células, Ele invadir, Causar um processo infeccioso, Completo, Em uma outra célula, Em uma outra espécie. Então, Os vírus, Têm os seus ancestrais. E normalmente, Os ancestrais, São o quê? Da maioria dos vírus, Que nós vimos antes, São animais. E desses animais, Grande parte também, Desses ancestrais virais, São o quê? Quiroctas de morcegos. Dentre outros. Quando você tem estudo, E pesquisa, Já apontando claramente, Sobre isso. Tá? Então, Esse é o spillover. Tá? Então, Os patógenos zoonóticos, Né? Por exemplo, Né? O filovírus do ebola, Marmur, O coronavírus MERS, O SARS, Ou alguns vírus da gripe aviária. A vacina da gripe tem que ser produzida todo ano, Pelas mutações que nós temos, Realmente, Do vírus influenza. Uma vacina de 2019, Se você tomar hoje, Não serve mais nada. Então, Esse é o mecanismo que todos os vírus realizam. Com maior intensidade ou com menor intensidade. Com maior sucesso ou com menor sucesso. A incógnita do mundo, qual é? A vacina vai proteger, As mutações que nós estamos tendo, Do novo coronavírus, Ou não vai proteger. Então, Esse é o ponto de aboração que nós temos. Tá? E aí, Então, O spillover, Os vírus, Né? Esses patógenos, Na realidade, E esses circuitos, Que quando ele consegue, Alçar, De uma espécie, Para uma outra espécie, E, Muitas vezes, Essa outra espécie, No caminho, Ela encontra, Os seres humanos. Que poderá ter, Uma infecção autolimitada, E não progredir. Ou poderá fazer, Uma mutação própria, E passar, Ter uma infecção, De humano para humano, E aí, Já não depende mais, Da presença animal. Exemplo clássico. O spillover, Do vírus da raiva, Que a gente já sabe muito bem. O que eu falei aqui. Então, Nós estamos, Tendo no Brasil, O que? Controlamos a raiva urbana. Parabéns, Aos médicos veterinários, Que, Acredito eu, Mais de 90% Das equipes, Das coordenações, Da gestão, Da atuação, Em campo, Para esse sucesso, Que alcançamos em 2003, Para 2004, Depois de 30 anos, O problema implantado, A raiva, Estava nas mãos, Dos médicos veterinários. Então, Como nós controlamos, A raiva urbana, Desaparece a raiva, Então, Só episódios raros, De alguns estados do Brasil, E a raiva de morcego, Ela aparece de forma mais intensa, E ela tem aparecido de forma mais intensa, Inclusive da espécie felina, Ou seja, O vírus de morcego, Ele faz uma mutação, O espilogo é muito bom no gato, E do gato para o homem, Só que no homem, Ela passa a ser autolimitante, Não progride mais. Então, Quando você faz o diagnóstico, De anticorpo monoclonal, Você percebe claramente, E o caso clássico, Do caso de raiva humana, De uma protetora de animais, Recife, Creio há uns 6 anos atrás, Foi pegar um gato, Ela também era dona de um pet shop, Estava no meio da rua, Abraçou o animal, O animal mordeu no tórax, Essa pessoa, Ela não buscou o atendimento, Para o tratamento profilático, E veio a morrer, E no diagnóstico, Ficou comprovado realmente, Ser uma cepa de moncego. E aí estão as mutações, Nós temos as cadeias, De aminoácidos, E eles permanentemente, Vivem se modificando, Elas são, Na maioria das vezes, Felizmente, Na maioria das vezes, Autolimitadas, Mas às vezes, Elas conseguem progrimir, E mais adiante. E essa mutação, Que pode fazer, Com que determinada espécie viral, Ela possa infectar, Outras células, Não comuns a ela, E possa infectar, Outras espécies também, Não comuns, E conseguir, O seu ciclo de replicação, Por inteiro, Na realidade, E fazer com que a resposta imunológica, Do cidadão, Ela venha a se apresentar, Através de uma forma clínica. Infecção é um processo, Nem toda infecção, Quer dizer, Clínica doença. Se você fizer um inquérito, Psorológico aí, No Piauí ou aqui, Para dengue, Muitas pessoas vão dizer, Eu nunca tive dengue na minha vida, E vai estar com o IgG da dengue. Dificilmente você deixou de ser picado, Por um vetor que estava infectado. Tá? Então, Esse é o mecanismo que realmente existe. Ah, Porque você não desenvolveu, Desenvolveu uma forma mais atenuada. Cada mecanismo imunológico, Ele é plenamente individual. E aí está o grande guru, O David Queen, Tá? Eu tenho citado ele, Desde o início, Creio até, Numa live que nós fizemos também aí, Com vocês, Anísio, No Piauí, Acho que foi no início da pandemia, Creio eu, Eu já estava citando, Porque quando a gente fez pesquisa, De referências e tudo mais, Encontramos ele, Esse livro, Então o que ele cita no livro dele, É fantástico, Ele dá o desenho completo, Da pandemia do Covid-19 hoje, Isso em 2012. E recentemente, Uma TV brasileira, Chamou ele aqui, Ele veio aqui, E fez até uma reportagem aqui, Então ele colocou, Dentre outras questões do livro, A próxima grande assassina, A pandemia humana, Aquela que nos mata aos milhões, Será causada por uma nova doença, Nova para os humanos, Pelo menos, Tá? Então é fantástico, Isso é sempre bom a gente ver, Determinadas colocações, E citações como essa. E as principais viroses, Que nós temos aqui, As nossas grandes ameaças, Além de tantas outras, Influenza, Raiva, Os arbovírus, E a Covid-19. Então a influência, Vírus da influência, Infecção causada pelo vírus, Transmissível pessoa para pessoa, Via respiratória. E a gripe ocorre, Ela é mundial, Tá? E há pelo menos 400 anos, Vírus da influência, Vem causando epidemias, A cada 2, 3 anos, Pontuais, Regionais, Ou a nível pandêmico mesmo. E estamos aí, A sequência das pandemias, Que nós tivemos, Ou das grandes epidemias de gripe, Em 18, A principal dela, A gripe espanhola. Estima-se, 50 a 100 milhões de mortes. Naquele momento, Você não tinha estrutura, Você não tinha, As drogas suficientes, Né? Vocês estão vendo aí, Um local de isolamento, Né? Dessas pessoas, E de tratamento também, Que esse local é em Paris, E a gripe não é espanhola, Em pessoal, Porque na época, O mundo em guerra, A Espanha estava neutra, Nesse processo, E o jornal resolveu noticiar, E aí, Vingou a espanhola. E aí, O H1N1, Tá? Em 57, A gripe asiática, H2N2. Em 68, A gripe Hong Kong, H3N2. Tá? Em 2009, Que foi a última, A gripe suína, H1N1. Então, Sempre, Será uma grande ameaça sanitária mundial, A influência. A raiva. Tá? Então, RNA vírus, Vírus neurotrópico, Ainda a doença mais temida do mundo. Letalidade, Quase 100%, Salvo raras exceções, Né? Como foi o protocolo do Dr. Rodney, No estado de Escócia, Nos Estados Unidos, Né? Em 1900 e, Aliás, Em 2003 para 2004, E tive a oportunidade de conhecê-lo no Piauí. Dr. Rodney lá, Do médico do hospital de Escócia, Nos Estados Unidos, Porque ele foi pro Congresso de Medicina Tropical, Aí no Piauí, Creio que foi no ano 2005, Foi em 2006, Né? Conversamos, Dialogamos com ele, Foi muito interessante. Tá? Aqui, Os genotipos da raiva, Né? É um genotipo, E sete variações, A 1 e 2 de cães, A 3 de morcego hematófico, A 4 e 6 de morcego iniciativos, E outras variantes. Aqui, Catalogada por nós, O Cerdócio Antuso, O Cachorro do Mata, A nossa raposa, Que é problema aí no Piauí também, Né? Já tivemos aí, Por conta disso, Em alguns momentos, A convite de vocês. E o Calitrix Jacos, Que foi a nossa descoberta para o mundo, Da primeira cepa de vírus de primata do mundo, Com casos humanos, Casos de animais aqui, Que depois aí, Houve também casos no Piauí, Em Cocal dos Alves, E depois em outros municípios, Com a mesma cepa nossa, Aqui do Ceará. Nós ainda temos, Praticamente, 60 mil mortes, Por raiva no mundo, Felizmente, A América Latina avançou. Ainda temos alguns problemas, Na Bolívia, Temos alguns problemas, No Haiti, É óbvio, Pela situação do país, Mas nós avançamos significativamente, Que bom. Então, Esses casos estão concentrados, Uma parte da África, E sobretudo na Ásia, Na China e na Índia, Ainda se morre, Por raiva humana, Você tendo, Todos os fundamentos técnicos, Para isso, Que é simplesmente, O tratamento profilado, Das pessoas agredidas. E aqui o Brasil, Para que vocês possam ter, Uma ideia melhor, Tá? O cão, Nesses últimos 10 anos, Representou 9 casos, O gato, 4 casos, Grande parte deles, Com o vírus de morcego, E os morcegos, 20 casos, Então os morcegos, Dormindo a transmissão, E o macaco, Que é o suín, Os 4 casos, Sobretudo aqui no Ceará, Onde você tem, O circuito ainda, De circulação viral, Embora houve a evolução, Significativa do estado. Aqui estão, Os nossos queridos suín, Fruto de boas pesquisas, Que nós fizemos, Tá? Essa aí, Eu estou ali, Fazendo uma alimentação, Mas faço o que eu digo, Mas não faço o que eu faço, Nós monitorávamos esses animais, Fazíamos sorologias dele, Era de um restaurante, Aqui próximo, Uma fortaleza, Tá? Ali embaixo, Um saguinho sonhindo, Com o cão, Num relacionamento harmônico, Que não é para acontecer, Mas a população, Tinha um atrativo, E tem um atrativo enorme, Por esses animais. E aqui, A questão de uma ordem maior, Né? Do lado aqui esquerdo, Esse cidadão, Empacatuba, Lenhador, Tá? Cortando, Né? Os galhos, A árvore e tudo mais, E o saguinho pulou nele, Né? Mordeu, Que ele não conseguiu retirar, Foi o amigo dele, Conseguiu retirar o animal, Eles sacrificaram esse animal, Mas, felizmente, Teve o grupo de saúde da família, Fazendo visita naquele local, E disse, Opa, Você tem que tomar vacina, Amigo. Ele foi, Tomou a vacina, O saguinho foi para o laboratório, Positivou, Para a raiva, Ele tomou soro e vacina, E na realidade, Ele escapou. Já aqui, Nós temos a nossa AZS, Lá de Acaraú, Né? Em que eu assisti, Eu tive a oportunidade, Né? Nunca sai da cabeça, Porque talvez seja o ambiente mais trágico, Dentro de um hospital, Né? É de um paciente com raiva humana, Né? Ele é sedado, Logicamente, Eu tenho alguns momentos de lucidez, Conversei muito com a mãe dela, Tá? Então, Esse caso, É o caso, Na realidade, Índice da cepa viral, Né? Eles capturaram o saguinho na mata, A C, Quilhombo de Fortaleza, Acaraú, A região metropolitana, O litorâneo é daqui, E quando foi botar o saguinho no ombro, O saguinho mordeu na orelha dessa pessoa, Tinha 18 anos, Tá? Não buscou o atendimento, 40 dias depois, Desenvolveu sintomas, Veio para o hospital doenças infecciosas, Diagnóstico clínico, Acompanhamento, Depois coleta, Né? De material para exame laboratorial, E a confirmação, E esse processo progrediu, No Pasteur de São Paulo, Na USP, E depois nós chegamos até o CDC de Atlanta, Para categorizarmos aquela hipótese Que nós já havíamos levantado. Aqui foi a primeira publicação De uma cepa de raiva de primatas no mundo, Que nós fizemos no Short Communication Do Instituto de Memórias do Fiocruz, Né? Então tá aí, Raiva, né? Nos Tamarins, No estado do Ceará, Uma distinta variante viral, Né? Pelo que nós tínhamos de diagnóstico, Então já mostrava, Esse era o primeiro grande passo, Tá? Para nós seguirmos adiante. O próximo passo nós fomos, Né? Material para o CDC, Trabalhando com o grupo do CDC, A Silvana Favoreto levou, Esse material do Pasteur, E esse material foi trabalhado Em 320 bases de pares, De aminoácidos, Né? A catalogação do genoma viral, Tá? E realmente foi determinado Que se tratava de uma cepa Diferenciada de todas as cepas Existentes nas Américas, Né? E no mundo. Isso é uma árvore filogenética, Que quando ela tem Uma linha única, Essa linha central dela, Ela quer dizer, A tendência dela é que O vírus da raiva, Ele tem um ancestral comum. Anteriormente, Se pensou em cães, Mas que os estudos do doutor Noel Tordor, Do Pasteur e Paris, Eles mostram claramente Que isso, Normalmente, É do ancestral moceiro. Então, Ela divide em eixo A e eixo B, E aquele traço ali em vermelho, Aquele círculo em vermelho, São as nossas amostras do Ceará. Duas amostras humanas, E uma amostra de sanguí, Mostrando que elas são homogêneas Entre si, Guardam uma grande homogeneidade, E de uma distância genética Considerável de outras amostras de raiva, Outras cepas no país. Então, Estava aí categorizado, Né? A cepa de raiva de primatas. Por quê? Os casos de raiva que aconteceram Em macacos no mundo, Foram por ataques de cães, Ou ataques de mocegos. Nunca por vírus próprios desses animais. Então, Essa é a primeira catalogação Que nós temos, Né? No mundo, E aqui, Pra nós, Nas Américas. Aí, Tínhamos um problema na mão, Investimos, Pra solucionarmos o problema. Por que a população morria Quando era atacada Por um saguim raivoso? Porque ela não sabia Que o saguim transmitia raiva. Produzimos esse cartaz, Foi o primeiro cartaz de raiva silvestre No Brasil, Nem só de cão e gato vive a raiva, O soinha, raposo, mocego Também transmite. Cuidado com eles. E aqui, Uma peça teatral, Dos alunos de Maranguape, Né? Uma peça super legal, Cada um interpretar o bom animal. E aquele que tá de camisa xadrez ali, É, Na realidade, Um pesquisador, Né? Do Instituto CDC de Atlanta, Do qual desenvolveu trabalhos Em parceria conosco, Né? O Charles Duprest, Grande virologista Do CDC de Atlanta. Tá? As arboviroses. Maior problema do mundo, Ainda são as arboviroses. Tá? E a COVID nós vamos olhar Os comportamentos futuros De manutenção, Embora ela vai ficar endêmica, Tudo leva a crer. Tá? Então, as arboviroses. A dengue, Ela ameaça de torno de 5 a 6 bilhões De pessoas no mundo. Tá? Então, É um cenário ainda de maior risco, De maior potencial. Tá? E nós temos aqui, O Instituto Evandro Chagas De Belém do Pará, Que é uma referência pra nós, Para o mundo. Então, Eles vivem fazendo isolamentos permanentes, Né? Classificando esses vírus. 161 vírus, Entre o período de 54 e 2018, Foram isolados pela primeira vez. 90 novos para a ciência. 36 associados com doenças em humanos. Olha o potencial de risco que nós temos. E o monitoramento, Uma pesquisa pra esse processo, Como ela é importante pra nós nortear. E o ciclo de transmissão das arboviroses, Espaço silvestre, Tá aí a categoria de quê? A febre amarela, típica. Primatas, Caídos, Doentes, Mortos em ambientes silvestres. Opa! Isso aí, Sinal clássico, Categória de provável, Circuito de febre amarela. Atenção redobrada, Coleta de material, Exato, Tá? Temos os ciclos rurais, E aí vai entrar a febre do nilo, Que a gente vai falar logo agora em seguida. E o ciclo urbano clássico da DEMP, Depois de chikungunhas e cabelos. Tá? Então tá aqui, Zika, Problema trágico, Da nossa microcefalia, Das nossas crianças aí, Dessas famílias que tem essas crianças, Grave, A ser elucidada. A DEMP, Já velha conhecida nossa, E chikungunha, Né? Que chegou, Na realidade, Com a força de transmissão maior, Inclusive do que a DEMP. Só que a DEMP tem quatro sorotipos, Né? Chikungunha, Por enquanto, Até agora, Só tem uma cepa, Né? Que circula, E que tende a você se imunizar, Depois que você é infectado, Ou doente. E aqui, Né? Os vírus das arboviroses, Flavivírus, Né? A família Flaviviríde, Que tem a Dengue, Tem a Zika, Tem a febre do nilo, Tem a febre amarela, Febre amarela nós temos vacina. Febre do nilo, Eu tô chamando ali a atenção, Por que, Na realidade, Piauí, Os diagnósticos humanos, No Brasil, De febre do nilo, Foram do estado do Piauí. Diagnósticos e equídeos no Espírito Santo, Diagnósticos e equídeos no Ceará. Tá? Então, Sinal de alerta. Transmissão e potencial, Culex, Quim que faz certo. A nossa popular muniçoca, Que ninguém tem por aqui, Né? Com certeza, Né? Enfim. E temos os vírus do general alfavírus, A família Toga virídea, Que é a chikungunha e febre maiara. E você vê a capacidade vetorial do Aedes aegypti, Ou do Aedes, De uma maneira geral, Né? De albergar vírus diversificados, E transmitir esses vírus diversificados. É uma coisa impressionante. Né? A transmissão, Sustentabilidade Dengue, Chikungunha e Zika, É algo que chama a atenção, O potencial desse vetor. E nós tivemos em 2019, Amém, Que foi 2019. Tu imagina se tem sido um processo como esse, 2020, Junto da pandemia. O maior número de casos deles já registrados nas Américas, De todos os anos. Então, Adende em avanço, Né? No nosso escondimento. Aí tá a distribuição do nosso vetor, Aedes aegypti, Tinha em 1930, Em 70 o Brasil foi limpo, Depois, Final de 70, Início de 80, Ele retornou, Retornou e voltou pra ficar. Nós não trabalhamos com erradicação, Nós trabalhamos com controle. Erradicar o Aedes num cenário como o nosso, Ecologicamente, É coisa pra muito, Muitos anos a dia a dia, Se é que vai acontecer. E o Brasil, Né? Então, O Brasil, Na realidade, Ele teve, No seu período, De 2013 a 2019, O seu cenário mais crítico da DEM. Tá? A epidemia de 2013, Com 1 milhão e 300 mil casos, A maior epidemia da história de 2015, A maior, Uma das maiores epidemias de 2016, E também uma das maiores epidemias de 2019. Quatro epidemias, pessoal, Praticamente em seis anos. Tá? Então, Todo alerta, É isso, Porque DEM, Que realmente ainda é a maior preocupação em saúde pública. E aqui, Um exemplo nosso de Fortaleza, Mesmo no período mais crítico do Brasil, A década em que o SUS, Na realidade, Foi mais fragilizado, Onde o Programa Nacional do Controle da DEM Perdeu imensamente força, Digo isso categoricamente, Porque fui de lá, Participei, De 2009 a 2011, Tá? Então, Nós tivemos Fortaleza, Com uma sustentabilidade do processo. Se você olhar os oito anos de Fortaleza, De 2005 a 2012, Nós tivemos 150 mil casos de DEM. Você pega os oito anos, De 2013 a 2020, Nós tivemos 87 mil casos de DEM. Tá? Então, No período mais crítico do país, Nós conseguimos segurar, Que não é fácil, Uma complexidade em uma cidade, A quinta maior do país, E não ter epidemias de DEM maiores, Como foi o caso de Fortaleza. E qual é a nossa ameaça da DEM? O sorotipo 2, Que voltou a se impular 10 anos depois, Que fez a grande epidemia de 2016, Em 2019, No centro-sul do país, E que não chegou, Não tinha chegado ao Nordeste. Em 2020, 2021, Tivemos cenários de lockdown, De isolamento, Talvez tenha afetado um pouco, Essa circulação viral. Vamos ver 2022 agora. Covid-19, Tá? Coronavírus, Essa apresentação da USP, Eu acho fantástico, Por isso que eu gosto sempre de referenciá-lo. Outro vírus, RNA, Causando infecções respiratórias. Eles foram isolados, Pela primeira vez no mundo, Em 1937. Então, Coronavírus, Não é assunto novo. Tá? E foram descritos em 65. Tá? Então, Nós temos 60 anos, Ou um pouco mais aí, De conhecimento, Dessa etiologia viral do coronavírus. Né? E as pessoas se infectam, Ao longo da sua vida, Sendo mais comum em crianças, Propenças a essa infecção, Né? E os coronavírus mais comuns, Que infectam os humanos, São o alfa-coronavírus, E o beta-coronavírus. Tá? Então, Sempre circulou em um humano, Coronavírus. Tá? Não com o novo coronavírus, Não com essa cepa existente, Do Covid-19. Aí já houve mutações e diferenciamentos. O histórico evolutivo, Ancestral, Quirópteros, Mocegos. Tá? Então, Tão ali, Animais urbanos, Animais silvestres, Tá? Dentre outros, Animais rurais. Linhagem B, C e D do beta, O alfa-coronavírus, A linhagem A com outros animais, O gama e o delta-coronavírus. Com a ancestralidade de morcego. Tá? Aqui também, Os coronavírus afetando humanos, Que vem desde 1960, Com as síndromes gripais moderadas, Síndromes respiratórias aguda grave, Que é a SAD, Que se pensou que era a pandemia do século XXI, Acabou não vingando, Ficou muito restrito a um espaço. Tá? Indo mais adiante aqui, Em 2012, A MERS, Que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, Envolvendo, inclusive, Hidromedades, camelos, E agora a COVID-19, O ponto de interrogação. Onde vários estudos apontam A possibilidade de ter ido Do homossego direto, De quirócritas para humanos. E alguns estudos, Algumas avaliações apontando Alguns animais reservatórios, Alguns mamíferos. Esse é o cenário, Que estão realmente apontando O epicentro do processo. A cidade foi Wuhan, Uma cidade na China, Em torno de 11 milhões de habitantes, Praticamente o tamanho de São Paulo. E os mercados molhados. Na China se come de tudo, Se alimenta de tudo, Você não pode ver um besouro voando, Um largato ali, Um escorpião ali do lado, Mocegos entre héteras, etc. E o controle disso nós não temos. Na realidade. Os famosos mercados molhados. E você sabe que a China tem Um problema de um déficit alimentar, Para conseguir alimentar Mais de um bilhão de pessoas. Isso não é uma coisa simples, Não é uma coisa fácil. E acaba na realidade realmente, Introducindo-se de héteras atípicas Na população. Evidências sorológicas e genéticas Dos vírus em animais nos mercados. Detecção de RNA vigal Em alta soroprevalência. No paguma larvata, Que é um nomífero lá. E no nictectus, Procyonóides, O racun dogs, Que é o nosso guaxinim. Nós temos guaxinim aqui, Temos guaxinim nos Estados Unidos. São animais que estavam implicados. E as rotas de transmissão possíveis aí. Sares, já confirmada. Meres também já confirmadas. Com os seus reservatórios. Olha aí os animais Nos mercados molhados de Wuhan. E a Covid-19, Qual foi aquele cenário? A OMS foi alertada Sobre isso em Wuhan. Em 31 de dezembro. No dia 7, Do 12, 2020 já. A autoridade chinesa confirmaram Que havia identificado Um novo tipo de coronavírus Da mesma família que havia causado os surtos. Mas esse 7 do 12, Esse aí tem que ser 7 do 1. Desculpe aí a falha. Corrija aí. No dia 30 do 1, A OMS declarou Que o surto do novo coronavírus Constitui emergência de saúde pública. Ainda não decretou a pandemia. E dia 11 de março Decretou a pandemia. Isso tem sido muito questionado. Se realmente a OMS Retardou, demorou, Falhou nesse ponto ou não. Enfim, Temos muito ainda Que avaliarmos Muitas questões Sobre o advento Da Covid-19. Pandemia, o que é? Um processo clássico De força de transmissão Em várias áreas Territoriais. Em continentes E países. Com enfermidades Normalmente Propostas letais. Ou causar Alterações demográficas Políticas e econômicas. E ali você vê O mapa mundo E as rotas De avião. Nunca foi tão rápido Se transmitir Enfermidades. Cargas De várias Para alguns Patógenos E pessoas Que se deslocam Facilmente Do Oriente Para o Ocidente Todo dia Toda hora Toda noite. Aqui O Tedros Adão Diretor-geral Da OMS OMS tem tratado A disseminação Do Covid-19 É uma escala De tempo Muito curta E estamos Muito preocupados Com os níveis Alarmantes De contaminação E também Da falta de ação Dos governos Relatos da OMS A ameaça Da pandemia Originada Da interface Homem-animal Demonstrando A necessidade Fundamental De colaboração Intersetorial E multidisciplinar Especialmente Na vigilância Gerenciamento De riscos Biossegurança E comunicação Precisamos melhorar Sempre soubemos Que o mundo Não estava preparado Para nenhuma pandemia De proporções Maiores E ela ficou configurada E ela ficou configurada Agora Por vários cenários Sobretudo O cenário Da falta Da ausência De insumos Estratégicos E equipamentos Desde o álcool Desde as máscaras Dos respiradores Das condições Das condições De UTI Então Nenhum país Estava realmente Preparado Para um processo Como esse Na sua estrutura E aqui O total de casos Do mundo Isso é uma atualização Do dia já 28 de agosto São 215 milhões De casos O Brasil respondendo Por 20 milhões Dele Estados Unidos 38 milhões Índia 32 milhões Depois já vem Um cenário mais baixo De países também Com população bem inferior A França Com 6 milhões A Rússia Com a população maior Com 6 milhões de casos E os outros Os Estados Unidos Com 637 mil O Brasil Com 579 mil A Índia Com 437 mil E o México Com 257 mil Eu acho assim Eu me preocupo Como epidemiologista O México Pessoal Tem uma taxa De letalidade Que beira os 10% Algo se passa É muito estranho Quando a taxa De letalidade Do mundo Ela flutua De 2 a 3% Inclusive Estados Unidos Brasil E tal E o do México Nós temos 10% Ou seja De cada 100 pessoas Que é doença do México 10 de uma hora Eu sinto falta De algum contexto Sobre esse cenário Situação epidemiológica Covid no Brasil Primeiro caso confirmado 26 do 2 Total de casos 20 milhões Taxa de incidência acumulada 9,788 Para 100 mil habitantes Enorme essa taxa de incidência Jamais tivemos uma doença Nessa proporção Com esse número de casos Aí demonstra Claramente a força De transmissão E o número de óbitos Já falamos E a mortalidade acumulada 273,4 óbitos Por 100 mil habitantes Que também Ela lidera Entre as patologias brasileiras Tá Aqui a Johnny Hopes É muito importante Vocês acompanharem Esse cenário Da Johnny Hopes A dinâmica dela O número de casos O número de pessoas vacinadas Que aí já são 5 bilhões de pessoas vacinadas Tá Então todos esses cenários Aí do Brasil Então vale a pena Sempre estar conferindo Johnny Hopes É Situação epidemiológica Da Covid Né Em estudo publicado Na memória da Fiocruz Utilizando Utilizando Metodologia estatística De inferência A partir do registro De óbito Indica que Enquanto os países Monitoravam os viajantes Confirmavam os primeiros casos Importados da Covid-19 A transmissão comunitária Da doença Já estava em curso Com toda certeza Mas não tenha dúvida Em relação a isso O mundo todo pecou Nós pecamos realmente Ficamos aguardando O primeiro caso autópico Já estava disseminado Totalmente E o que aconteceu Segundo o trabalho Fiocruz O novo coronavírus Começou a se espalhar no Brasil Por volta da primeira semana De fevereiro E o que é que tivemos no Brasil Na terceira semana de fevereiro Pessoal Um carnaval Do Galo da Madrugada Do Axé da Bahia Do Rio de Janeiro Com 500 mil blocos De São Paulo Com um milhão de blocos No meio da rua Tá entendendo Então esse cenário Possivelmente Não tô afirmando Não há afirmação Mas se a Fiocruz Diz que na primeira semana Já estava com transmissão Intensa Os seus estudos aplicados Tá O carnaval Ele deu uma potencialização Enorme A transmissão Da Covid-19 No Brasil Não tenho dúvida Que isso realmente aconteceu Tá Aí a vigilância Das variantes A importância dela A variante surgiu Do Reino Unido A da África do Sul A do Brasil Que iniciando lá Por Manaus E a da Índia Que é a Delta Que é a grande incógnita Nesse momento Em relação A vacina Proteção Tá E aqui a variante Delta No análise Mostra que se não tivermos Vacinação A epidemia ligada A variante Delta Implicaria em cargas Mais pesadas Para o sistema de saúde Temos que vacinar Temos que confiar Na vacina Pessoal Tá Não existe ainda Instrumento Para doença infecciosa No mundo até hoje Desde Luiz Pasteur Na vacina da raiva Em 1885 Quando salvou um garoto Em Paris Mordido por um cão Arreboso Até hoje É a maior ferramenta Que existe Para doenças infecciosas Quando você tem Um patógeno Que se permite A produção de vacina Nem todo patógeno Nem todo antígeno viral Se permite a produção de vacina O HIV AIDS Está aí mostrando isso Tá E aqui o alerta do CDC Que é sempre bom acompanhar Pessoas não vacinadas Têm risco maior Pessoas vacinadas Com risco menor De adquirir uma doença severa Hospitalização E óbitos Pela variante Delta Tá Cenário atual Recentíssimo do Brasil Está aí para vocês Do dia 8 De ontem Estado com problema Roraima Tá Está em vermelho Roraima faz fronteira Com a Venezuela E é uma porta de entrada Ali Do Caribe Importante também Como a Goiânia francesa Em relação ao Amapá Tá E o Rio de Janeiro Tá Então alerta Rio é uma preocupação População Ambientes urbanos Né Muito deles Com cenários Muito vulneráveis Então temos que estar atentos A situação do Rio de Janeiro As doenças negligenciadas São aquelas em que não há Interesse Nem investimentos econômicos Na mesma Tá Então nós temos Uma série clássica De doenças Como Leishmaniose Como Leptospirose Dentre outras Que são doenças Importantes Né E que tem um cunho social Muito grande De atingir Com concentração Predominante Populações de baixa reta Então é preciso mudar O cenário Dessas doenças E aí estão as doenças Do grupo 1 Que tem instrumentos Que proporcionam controle Chagas Moradia para chagas É uma coisa importantíssima Raiva cão A vacina Cifres congenta Cifres Nós estamos na década Da cifres Né De 2010 Em diante Nós tivemos Um cenário Né Muito preocupante Do avanço da cifres Sobretudo cifres congenta No país As passíveis de controle Avançada Esquitosomose E homitismo Parasitose Né Dificuldade de controle Avançado Leishmaniose E leptospirose E para concluir Saúde única Tá O porquê disso Né Não Não É novo Vejam o que Hipócrates Falou quando eu abri Né A apresentação Né Que o homem Né E as suas leis Modificam o ambiente De tal forma Que esse ambiente Acaba sendo Deletério Né O próprio ser humano Tá E tantos outros Experts Nesse cenário Falaram Já da saúde Porque quem primeiro Adoece é o meio ambiente E quando o meio ambiente Adoece Ele afeta diretamente Uma cadeia animal Alguma vai ser Mais restringida E limitada E outra vai crescer Em expansão E aí pode A partir desse momento Quando essa Degradação ambiental Com essa interferência humana Com a mudança De processos produtivos Nesses cenários Realmente o homem Vim a se infectar E aí esse processo Ele iniciou a ordem No meio ambiente Quando eu trato Da doença Pela doença Com o ser humano Eu estou trabalhando Eu estou trabalhando De trás Para frente Eu tenho que ver Que mudanças ambientais Estão ocorrendo Para prever Cenários Mais adiante E acompanhar O monitoramento animal Para por último Na realidade Chegar ao homem E proteger o homem Realmente De cenários Adversos Maiores Mais intensos Então aquilo que eu já falei Das enfermidades Que tem ciclo Nos seus animais Elas são fundamentais Estima-se que Zoonoses cause 2,5 bilhões De casos De doenças E 2,7 bilhões De mortes anualmente E o mundo é da pesquisa Nós temos que avançar Com a nossa ciência Nós temos que investir Investir na nossa ciência Porque através dela Nós vamos ter a resposta O nosso norte A nossa bússola E junto com essa ciência A vigilância A vigilância em saúde A epidemiológica sanitária Identificando os fatores Condicionantes Determinantes da doença Monitorando Sistemas de informações Avançados Agora também Não adianta só um sistema De informação avançado Se você não tem capacidade De aplicabilidade De intervenções oportunas Você vai ter um lindo quadro Um lindo cenário Na parede Na tela do seu computador E não vai servir Na realidade Para o que nós queremos Para a sua finalidade maior Que é a intervenção Realmente oportuna Nesses processos Tá? Concluindo então Aqui está a nossa Comissão Nacional De Saúde Pública Veterinária Nós iniciamos um processo Com o nosso presidente Francisco Cavalcante Né? Em 2018 E estivemos Firmes Como nunca se teve A medicina veterinária Em conferências Nacionais de saúde Uma equipe Arrojada Disposta Trabalhando Sete horas da manhã Um frio imenso Ainda em agosto Lá em Brasília A gente estava panfletando Né? Na entrada Mostrando a medicina veterinária Esse pavilhão Lastimável Muitos deles perdendo Até o seu perfil De atuação Né? E levamos E levamos essas moções Conseguimos 450 assinaturas Não é uma coisa simples Quem sabe o que é conferência Sabe muito bem o que é isso Né? Então Levamos para a plenária E a plenária aprovou Em torno de 90% Então Saúde única Hoje É uma política nacional Consagrada na conferência Com a base Aonde? No Conselho Federal De Medicina Veterinária Nos médicos veterinários Que foram lá defender E vencer essa causa Junto também com o resgate Dos CCCs Tá? E para terminar Esse grande Mahatma Gandhi Eu deixo para vocês Que para chegar Onde nunca estivemos É preciso trilhar Caminhos Por onde nunca passamos E O nosso grande Luiz Pasteur Nossa referência maior Como químico Mas fez grande parte De seus estudos Na Medicina Veterinária Na Escola de Lyon Na França Tá? E o 9 de setembro E o Luiz Pasteur disse A medicina cura o homem A medicina veterinária Cura a humanidade Hoje eu estava aí Eu me inspirei um pouquinho De o que é que eu vou escrever Tem alguma coisa diferente Então eu coloquei A medicina veterinária É a essência da vida Portanto Muito obrigado a vocês aí Pela atenção Estamos aqui à disposição Volto a dar um abraço Do meu amigo Anísio Esse guerreiro Esse companheiro Parabéns Piauí Por ter um presidente Com Na realidade O compromisso Que ele tem Com a medicina veterinária É um lutador E estamos aqui Sempre para apoiar E irmanarmos aí Com o estado do Piauí Com todos vocês Um abraço aí Estamos à sua disposição Doutor Anísio Doutor Nélio Doutor Nélio Você como sempre Traz uma brilhante palestra Olha eu não tenho palavras Para dizer o quão enriquecedor Foram suas informações Para mim Nenhuma novidade Quisar nós tivéssemos Uma palestra sua por mês Mas pelo menos duas por ano Para nos atualizar Os conceitos De saúde pública E nós temos aqui Duas perguntas E temos outras Que estão chegando aqui Pelo chat Doutor Nélio Li um informativo Que a propagação Da covid-19 Se deu Principalmente Em locais Onde não existe Política pública Sanitária Ativa Como os médicos Veterinários Poderiam contribuir Na raiz do problema Ok Muito bem Nós tivemos Por incrível que pareça No Brasil Pelo menos aqui em Fortaleza É um exemplo clássico A transmissão Ela começou Numa área mais elitizada Da cidade Uma área social E econômica Mais potencial Depois ela se difundiu Para os bairros De uma condição econômica Mais precária Agora Hoje nós já podemos dizer Com sustentabilidade Fortaleza Até essa data De que A taxa de letalidade Das áreas precárias Socialmente São bem maiores Do que as áreas Mais privilegiadas Economicamente Então Esse circuito No Brasil Ele começou Normalmente Pelas capitais Oriundo Possivelmente Das viagens Sobretudo O relacionamento Com a Europa Muito forte Naquele momento A Itália A França Portugal Os voos chegando Com maior frequência Realmente aqui no Brasil Isso se deu Agora No momento Da distribuição De casos Elas tendeu Depois A ter uma concentração Maior Nas áreas Como a colega Ou o colega Perguntou Na realidade Nas áreas mais precárias Sanitariamente E muitas perguntas Ainda estão por vir Por que a África Onde você tem A maior degradação Social Do planeta Não é São os países Que estão liderando Os casos No mundo Então Essa é uma pergunta Que se faz E que ainda Vamos buscar Respostas Realmente Para isso Países como Serra Lioa Guiné-Bissau Moçambique Luanda Que são os indicadores Sociais Realmente muito degradados Enfim Existem esses cenários Agora Ela se difundiu A Covid Integralmente No país Progressivamente No país Atingindo primeiro Alguns estados Você vê Amazonas Um dos estados Mais atingidos São Paulo Rio de Janeiro Inclusive aqui Fortaleza e Ceará Também Um dos primeiros Estados mais atingidos E depois Todo o país Realmente com força De transmissão Ele foi ocorrendo Progressivamente Que é aquilo que eu falei A dimensão do Brasil País continental Ecologias diferentes Etc Espero ter respondido Pela sua experiência Hoje Falando em Covid Com os ensinamentos Que tivemos Nesses momentos Mais críticos Momentos de redução Da manifestação Da Covid Você particularmente Pela experiência Que você teve no Ceará E lidando diretamente Com todo o cenário Caótico que teve Você acredita No surgimento De uma quarta onda De uma terceira onda Ou você vê Que com a imunização Nós já podemos Não nos tranquilizarmos Mas já Retomarmos Uma vida Econômica Para amenizarmos Os impactos Da Covid Bom Vamos por etapas Talvez até um pouco De trás para frente Desse processo O que acontece Nós estamos fazendo Uma experiência Um campo de prova Com a nossa vacina Pela emergência Que tivemos Nunca no mundo Tivemos uma vacina Produzida em seis meses E tínhamos que fazer Na realidade Lógico Dentro de um cenário De segurança Biológica Com toda certeza Tá Mas felizmente Esse vírus Ele se predispôs A Realmente você produzir Uma vacina E aí o que vai acontecer Nesse campo de prova Que nós estamos hoje Qual é a residualidade Imunológica Dessa vacina Em nós Um ano Três anos A vida Como a febre amarela Por exemplo A vacina da febre amarela Outra influência Que quando dá um ano Não serve mais pra nada Aquela vacina Você tem que mudar As mutações Estão ocorrendo Ela é natural Felizmente Hoje Tem uma vigilância Genômica Implantada no mundo Do país Acompanha Todo monitoramento Um aminoácido Que sai ali Você já está sabendo Aqui hoje Tá E fica sempre Aquela incota Essa nova variante A vacina Vai proteger Ou não vai proteger Qual o período De imunidade Que nós vamos ter Não sabemos Não sabemos Existem alguns estudos Que apontam alguma coisa Mas a dinâmica De mutação Nós não dominamos ela Então essa dúvida Ela permanece Agora O que tem demonstrado Bem nesse processo Acredito eu Pelo olhar De que Logicamente A vacina Ela tem segurado Esse processo E tomara Que ela continue E assegurar Agora Nós temos que ter O que? A pesquisa O monitoramento Das pessoas Dessa carga residual Imunológica E sobretudo As vigilâncias A gente falou Em vigilância hospitalar Como ela é importante hoje Chega um paciente Hoje com covid-19 Não pode ser Mas apenas um paciente Com uma doença Você foi vacinado Tomou as duas doses Qual a vacina Que você tomou Qual foi a última data Da sua dose Você teve covid Ou não teve covid Porque possivelmente Quem teve covid Você teve a vacina Natural Como foi meu caso Com cinco dias Do primeiro caso Do Ceará de Fortaleza Eu já estava com a covid Estava no campo de luta Todos nós da saúde Grande parte Tudo mais Fiquei fazendo monitoramento De anticorpos Meus anticorpos Estavam oito pontos Alguma coisa Embora isso não seja Muito sustentável Mas o ponto de corte Era 2.2 2.4 Eu estava quatro vezes mais E outros colegas meus Perderam essa imunidade Muito rapidamente Num cenário normal Eu nem precisaria Tomar vacina A vacina melhor que tem É do vírus selvagem Puro, tranquilo Estaria muito bem Obrigado Mas na cidade de covid Como você não sabe Quase nada ainda Eu logicamente Fui tomar a vacina E como profissional de saúde E pela minha concepção Tomei minhas duas doses De vacina Tranquilamente Espero estar aí Com as três proteções A causada pelo vírus selvagem E a causada pela vacina Que já é um vírus aí Trabalhado De engenharia genética No caso Então esse cenário Nós não temos a resposta Ainda nisso Mas pelo perfil epidemiológico Já dá para concluirmos Parcialmente Que realmente a vacina Está dando essa segurada E tomara que continue E veremos com as variantes Que chegam ou não E a residualidade Se a gente vai ter que tomar a vacina A terceira dose Já está sendo aplicada aí Enfim São cenários Está pulando A volta do sul Se ela vai ser endêmica Ou não Sim Endêmica Vai ser Tem tudo para ser endêmica Esse vírus não vai desaparecer Do nada Você não vai eliminar E depois erradicar Agora em que grau de endemia E sustentação para ela Como a gente tem influência Todo ano Se tem gente com influência No país Um grau maior ou menor Vai não No mundo todo São cenários De pontos de interrogações Para todos nós Temos outra pergunta aqui Diante da realidade Na qual estamos vivenciando Quais as ações E políticas públicas Devem ser implementadas Com vistas a prevenir Futuros processos pandêmicos Primeiro que tudo Fortalecermos o sistema De vigilância Que é um sistema Preventivo De identificação De fatores Melhorarmos a nossa Estrutura assistencial Que vai do posto de saúde As policlínicas E aos hospitais Do nosso país Sabendo que Você pode ter Uma pandemia De covid Mas pode ter Se não tiver covid De influência Ter uma epidemia De dengue no país E você sempre precisará Dessas estruturas Dessa retaguarda Garantir de relação a isso Garantir as unidades laboratoriais Para você ter testagem Sempre em massa Que possível Porque no início da pandemia Também nós não tínhamos testagem É o que eu falei Construir os planos De contingência Eles são fundamentais Porque plano de contingência É a carta de navegação Para quando você entrar Na crise Aplicar esse plano de contingência E reverter a crise O mais rápido possível O Brasil fez essa escola Bonita do plano de contingência Para a covid Todos os estados participaram Nós participamos Capital do mais Mas infelizmente Nós não tivemos as peças Para poder trabalharmos Nós não tínhamos testagem Nós não tínhamos álcool Nós não tínhamos louva Nós não tínhamos os respiradores Suficientes Nós não tínhamos UTIs Suficientes Para um processo como esse Tá Tanto que O grupo da América do Sul No início de fevereiro Para março Eles vieram para o Brasil Estudar sistema de informação Para o Brasil Passar Para os nossos países Irmãos da América do Sul Como nós fazemos Né Porque o SUS Ele é magnífico O SUS Ele é a grande resposta É o maior projeto social Nesse país Do mundo Agora nós temos que ter O quê? Um investimento na saúde Saúde nesse país Nunca foi prioritário Nunca Nunca Eu digo isso Porque eu tenho 30 anos De carreira dentro Do sistema de saúde Desse sistema nascer Tá O Brasil tem Um investimento per capita Que perde para Paraguai Chile Uruguai Qualquer outros países Desse no país Ela é subfinanciada E nós não podemos ficar Apagando incêndio Toda vez que surge Uma pandemia Correia atrás Ou nós organizamos O sistema Na realidade Ou vamos ficar vulneráveis A reação A questões Muito dramáticas Como essa que vivemos Sobretudo Na chamada Primeira onda Da pandemia Essas suas colocações Né São de extrema importância Porque Eu costumo dizer Você é uma referência Dentro do sistema Quando se fala Em saúde pública Realizado por médico veterinário E nós Você É É Sabedor Das angústias Que nós Presidentes de conselho Passamos Isso foi quase em todos os estados No tocante A imunização E o reconhecimento Do profissional Da medicina veterinária Como profissional de saúde Isso foi algo Que foi marcante E tão desgastante Para a profissão Como a pandemia Para a sociedade Dentro Dessa lacuna Desse gap Que criou-se Com o reconhecimento Dos profissionais Da medicina veterinária Por parte De alguns atores Dos organismos De saúde Você Como um profundo Conhecedor Como um homem Que já transitou E que transita Muito bem Nas Nas alcunhas Do Ministério Da Saúde E dos homens Que fazem esse segmento Aqui você Atribui A essa resistência De aceitação Da medicina veterinária Dentro Desse Sistema de saúde E eu não digo Nem de aceitação Eu digo De compreensão De entendimento Porque você É uma referência E tenho certeza Que você Colabora Com o Sistema Nacional de Saúde Com o Estado Do Ceará Com a epidemiologia Com o controle Da manifestação Desses agravos Na sua visão Que fatores Levaram a isso E o que é que nós Como profissionais Da medicina veterinária Como profissionais De uma saúde única Podemos trabalhar No nosso todo Da medicina veterinária Conceitualmente Um posicionamento Para revertermos E coexistirmos Nessa situação Bem Anísio Tem uma coisa Que eu falo sempre Talvez alguns colegas Até não gostem Nós somos Muito capazes Muito sábios Mas ainda nós Pecamos no fato Nós falamos muito Para dentro Nós precisamos Falarmos mais Para o lado de fora Todos Todo o conjunto Da obra Tem que falar mais Para o lado de fora Nós temos que sensibilizar As outras categorias Profissionais Dizer Estamos aqui Nós somos importantes Nós temos isso 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 Tá Veja o exemplo aqui Por exemplo Fortaleza Eu tenho a honra De estar há oito anos Como coordenador De vigilância e saúde Da quinta maior Capital desse país Nas mãos De um médico veterinário Agora Lógico Para isso Você constrói um saber O saber epidemiológico Ele não tem profissão Que domine Todos podem ter O saber epidemiológico Tá Então você tem que ter Isso Você tem que ter A penetração Nos conselhos municipais De saúde Nos conselhos estaduais De onde se formula A política de saúde Por isso que a gente foi Para dentro Daquela conferência Conseguimos marcar Presença Em relação a isso Mas eu vejo a falta Do colega veterinário Nas formulações Dos conselhos Sobretudo Quando chegam As conferências Você encontra Um ou outro Ali é um espaço Estratégico De nós ocuparmos Para ocuparmos Essa é uma questão Não resta dúvida Que dentro da saúde Você tem Situações Corporativas E não são poucas Cada um quer Manter o seu pedaço Não quer entregar De jeito nenhum Não quer dividir De jeito nenhum Mas veja por exemplo O Ministério da Saúde E a Secretaria de Vigilância e Saúde Os últimos concursos realizados Para a área da Vigilância e Saúde Do Ministério da Saúde A grande parte dos profissionais Que passaram Foram médicos e veterinários Isso é maravilhoso Isso é muito bom Mostra a nossa capacidade A nossa competência E em relação A questão da vacina Houve lacunas Falhas Inclusive Uma delas Uma coisa tão simplória Que foi um texto Encaminhado pelo Ministério da Saúde Que gerava Dupla interpretação Você interpretava Da forma que você queria E isso não foi solucionado Realmente a tempo Tá? Então isso gerou Um mal estar muito grande Os colegas realmente Querendo, né? Uns começaram a atumar E depois foi cessado O processo de vacinação Então nós precisamos agirmos Agora Na calma Né? Com a poeira baixa Desse processo Renegociarmos com o Ministério da Saúde Para que situações futuras Na realidade Nós estejamos lá Que não é Nenhum mérito Né? Privativo Para nós não Existem 14 profissões Então os profissionais de saúde Serão vacinados Então as 14 profissões Terão que ser vacinadas Indistintamente Perfeito É esse o nosso entendimento Né? Nós estamos aqui Sempre no Piauí Colocando Ponderando Levando aos colegas Que nós somos profissionais De uma saúde única Que ela é muito maior Do que a saúde Pontualmente Ou a medicina curativa E sempre se apegando Às palavras de Luiz Paster A medicina cura o homem A medicina veterinária Cura a humanidade Nós vivemos Num ambiente holístico Onde os seres Se promovem Uma interface entre si E essa compreensão Precisa estar na academia Precisa estar na sociedade E precisa estar dentro De cada profissional Eu provoquei Essa sua manifestação Porque nós estamos Insistentemente Desde quando assumimos O conselho Levando essa mensagem Nós não somos Profissionais Apenas Da clínica De pequenos animais Ou dos animais De companhia Nós somos profissionais De uma saúde única E esse posicionamento Vem sendo fortalecido Vem sendo dito E eu acredito Que somente Com a união de todos Como você plenamente disse Que nós conseguiremos Atingir o nosso objetivo Pleno Que é que a sociedade Nos enxergue Não apenas Como médico Do meu animal Mas sim Como médico Do meu meio Como profissional Que consegue enxergar De forma holística A cura Para a relação Homem-animal Ser humano Meio ambiente Então nós precisamos Cultuar isso E isso é um processo Catequético Porque o conceito Parece novo Mas não é É emergente E por ser emergente É preciso Que aqueles Que de ontem O incorporem Para que aqueles De hoje O aprendam E os dois juntos Consigam Interagir junto A sociedade Nessa construção Eu acredito Que nesse momento Nós atingimos O nosso objetivo Muitas pessoas Se manifestam Aqui no chat Parabenizando Sua belíssima palestra Para mim Como eu já disse Nenhuma surpresa Você é a nossa referência Você é o nosso norte E principalmente Um nordestino Que não envergonha Nenhum médico veterinário Do Oiapó Ao Chuí E o do nordeste Sai daqui Referências como você Porque você traz A ciência A habilidade O conhecimento A coragem A disposição A força A clareza No falar E é isso Que nós precisamos A sua palestra Veio para brindar Os colegas do estado Do Piauí Com o dia Do veterinário Mostrando que A medicina veterinária Cuida de pessoas Cuida de pessoas A medicina veterinária Cuida De uma saúde Única E faz Uma saúde Única Trilha Por caminhos Desconhecidos Para encontrar Soluções Que vêm Que vêm a proteger A humanidade Eu particularmente Nenhum Estou Já passamos Chegamos a uma hora e trinta De live Temos que encerrar Eu quero dizer Que em nome do Conselho Regional De medicina veterinária Do estado Do Piauí Nós agradecemos E te abraçamos E queremos te receber Aqui pessoalmente Nós não queremos agora Essa distância É forçada Mas você já Fique aqui Quando a coisa amenizar Você vir ao Piauí Fazer uma palestra Presencial Para os jovens Veterinários Para os colegas Da saúde pública Para que possamos Interagir mais de perto E fortalecer E interagir Esse conhecimento Brilhante que você tem Ok Eu só tenho a agradecer Muito Estar com vocês É sempre um prazer Renovado Com toda certeza Adoro Teresina Parnaíba Acho que é um dos parceiros Mais fantásticos Desse país É o delta do Parnaíba Eu falo sempre isso Por aí E estamos aqui também À disposição de vocês Tanto pela Comissão Nacional de Saúde Pública Veterinária Do nosso Conselho Federal Da nossa diretoria Como também aqui Na Secretaria de Vigilância E Saúde de Fortaleza Recebendo sempre Estagiários Ou estágio Extracurricular Ou estágio supervisionado Obrigatório Residentes Tudo mais E é um prazer Para nós Formarmos essas pessoas Porque a gente Renova E reforça Fortalece sempre O nosso processo De trabalho Então deixo um abraço Forte Dão licença também Eu vou tomar uma taça De vinho agora Eu acho que eu mereço Também Brindar a vocês Com toda certeza Em breve Anissa A gente precisa se encontrar Tá? Olha Eu vou também Vou abrir o vinho agora Para poder brindar O dia do médico veterinário Cheguei de esteio Agora à tarde Já é a segunda live Que eu participo Estávamos em esteio Tratando de um tema Também que Nos envolve muito Que são as raças Autóctones Que formaram o nosso Brasil Trazido com os portugueses e espanhóis E lá nós estávamos ministrando Um seminário Um simpósio Juntamente com colegas Da Espanha e de Portugal E nessa missão Agora que eu também estou De chefe geral Da Embrapa Meio Norte Nós temos que Valorizar a ciência Fortalecer a ciência E a medicina veterinária Ocupando espaços Em prol Do fortalecimento Da sociedade Nós temos aqui O Esdras Está pedindo Seu Instagram E seu Facebook Que quer acompanhá-lo Se você puder Anunciar aqui O Instagram Nélio B. Moraes B de bola De Batista Nélio Meu nome B. Moraes Vai lá Que eu estarei Com o maior prazer Para recebê-los No Instagram E a gente trocar ideias Com certeza Vamos em frente Boa noite Vamos Viva a medicina veterinária Viva a saúde única Viva a saúde única Vamos para frente Todos nós Um abraço Um abraço Valeu Viva a saúde única Viva a saúde única